Eu aprendi a ganhar, meu Deus, eu aprendi a sorrir Eu, 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 mas eu creio Eu mostro a vida de Deus célibato e alegre Eu aprendi a viver, meu Deus, eu, 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 eu muchas boas chegando Eu também te vendo em áulina acontecer O que importa é que eu soube Não importa é que eu soube Amém. 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 Amém.